Fala galera, tudo em Riba? Existe um grupo de pessoas que hoje vivem suas pacatas vidas e não se esqueceram de sua juventude dentro de um boteco, rodoviária, posto de gasolina ou até mesmo na casa das primas. Sim, o bom mesmo pra esse grupo era tirar uns bons contras e não se preocupavam em gastar dinheiro, porque ouro pra eles na verdade era a famosa fichinha. No programa de hoje eu vou falar sobre os ratos de fliperama e é logo depois da vinheta, roda! Vai, 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 vai. Opa! Estava aqui curtindo o Fatal Fury 2 jogando com aquela personagem, mãe. Mas vamos falar um pouco de fliperama Eu não lembro muito bem da minha infância Mas lembro muito bem dos 5 anos de idade em diante Porque justamente nessa idade eu fui colocado na frente de uma máquina de fliperama Entendeu, noob? E eu tava acostumado a ouvir com as musiquinhas das máquinas de sintetizador Ficava viciado naquilo Aquilo tocava tanto na cabeça da gente Que a gente ficava até meio zumbi parecendo a frente da máquina Eu já tava tão viciado em elevador É que quando eu não tinha dinheiro pra comprar fichinha Ia pro fliperama do mesmo jeito e ficava lá parado na frente da máquina Só pra ficar ouvindo as musiquinhas Aquilo parecia óbvio pros meus ouvidos Mas algo marcante aconteceu comigo em outubro de 1991 Eu tinha mais ou menos uns 10 anos Parei na frente da máquina e confesso que por um minuto Eu perdi completamente a noção de espaço, tempo e de qualquer outra coisa Que pudesse me deixar consciente Fiquei paradão só ouvindo uma musiquinha legal que tava tocando E um cara engraçado parecendo que fazia força pra cagar E soltava um poder legal pela mão Era Street Fight 2, noob O jogo revolucionário que mudou todo o conceito de jogo de luta Daquela geração Ô noob, o negócio ficou muito feio As minhas notas já não eram boas na escola Depois de Street Fight o negócio ficou muito pior Porque as provas vinham pra mim Eu só sabia assinar meu nome Não sabia nada das matérias Mas as provas voltavam tudo desenhado com os personagens de Street Fight O problema da história toda Que além de ganhar o zero A professora não considerava nem o trabalho de arte que eu tinha feito E com isso eu acabei ficando muito esperto na escola Porque a professora de matemática Eu perguntava qual a raiz quadrada de um número Eu já falava com a professora Doi pra frente, doi pra baixo Frente, traço, frente, traço Chute médio, chute forte Na segunda manete Aparece um monte de número Já calcula tudo pra senhora Com essa história toda Acabava ganhando a suspensão no outro dia Mas pra mim não importava O bom é que eu não tinha que ir pra aula Subia pro terraço da minha casa de manhã cedinho E ficava lá parado Escutando pra ver se eu via os elefantes da tela do Dalcy Indicando que o fliperama já estava aberto E foi assim que eu acabei virando um rato de fliperama, Nudo E assim como no mundo online Naquela época também existiam os cheaters e os estressadinhos Que por qualquer motivo ficava dando xilique dentro do fliperama O primeiro problema de virar rato de fliperama que você enfrentava Era o tal do sapo Sabe pra que cara que você tava lá jogando a sua sagrada fichinha E ia ficava lá enchendo o saco o tempo todo pra pegar o round? Ai mano, deixa eu pegar o round aí Ai mano, deixa eu pegar o round aí Ô mano, deixa eu jogar Ô mano, deixa eu passar o round aí Ô mano, deixa eu dar um raduque aí O filho de uma égua miserável não tinha ano pra vender um picolé Mas pra ficar lá enchendo o saco Pra pedir pra pegar o round O filho da mãe ficava Ai mano, ô mano, mano Mano, deixa eu pegar o round aí Na minha cidade esse problema de sapo ficou tão cedo Que nós criamos um petelec com o nome de round Lá que eu chegava querendo pegar o round Já virava nele o petelec no meio da orelha Perguntava pra ele E agora, você quer pegar o outro round? Lembra uma vez de estar sentado no portão da minha casa E a mãe de um desses sapos lá conversando com a minha mãe no portão Ela pegou e virou pra minha mãe e falou assim É um negócio que o meu filho vai pro fliperama Não dou dinheiro pra ele comprar ficha E ele insiste em ficar lá no meio daquela barulheira Tanto barulho que chega em casa com a orelha toda vermelha Não sabia era que ele voltava com a orelha vermelha De tanto ficar pegando o round dos outros lá dentro do fliperama Era petelec pra tudo que é lado Outra desgraça que eu percebia que vinha desses filhos de uma égua Era o tal dos nomes engraçados Porque não tava jogando Então ficava prestando atenção nessa porcaria o tempo todo Então ficava ouvindo o som e ainda falava tudo errado Era Halek Fu, Tiger Robocop, Minitax, Rayug, Papai Fat Krug, Taktariug Ninguém entendia o que essas pragas falavam Ô bicho que era enjoado Outra coisa legal que acontecia no fliperama do meu bairro É que a filha do tio do fliperama era muito bonita Então a gente que chegava no fliperama e queria comprar 10 fichinhas Comprava uma de cada vez Porque assim toda hora você ia na máquina e voltava no caixa Pra ficar olhando pra comissão de frente da menina do fliperama Um monte de menina adolescente com os hormônios em ebulição E a filha do dono do fliperama com a comissão de frente maravilhosa Você imagina que merda que não dava lá dentro Apesar de ficar muito tempo no fliperama eu não era um cara muito bom Até mesmo porque eu era pequeno e os caras maiores chegavam e deixavam a gente meio acuado Mas isso tudo só aconteceu comigo até eu encontrar uma máquina chamada Street Fight 2 Champendit M7 E estudando depois eu fui saber um tempo depois o que significava esse M7 M7, menos de 7 segundos pra você resolver o problema e mudar toda a partida Naquilo você já pegava quem riu, enchia a tela de adulto, o cara na galinhagem Teleportava pra todo ser parecendo o teleporto do Goku Logo eu percebi que o meu sangue já tava chegando pra baixo da metade Eu já apertava o botão rapidinho Trocava pro Mike Bizon ou o Balrog do jeito que você preferir E já começava a dar E dá pancada, dá pancada Terminava o jogo Pancada, dá pancada, dá pancada Terminava o jogo E dá pancada, dá pancada E conseguia virar o jogo ainda Terminava o jogo meio com o câmera na mão De tanto ficar balangando a máquina pra lá e pra cá Mas acabava ganhando a partida E o cara ficava muito puro É mesmo igual esses revoltadinhos que fica aí no low e no doto enchendo o saco Só que no fliperama na época esses cara não duravam muito não O primeiro que me vem na cabeça com essa história é o Janelinha Janelinha é um estressadinho de dentro do nosso fliperama Um dia desse perdeu na máquina, foi lá, puxou o cabo de energia Tomou logo um socão no meio da boca e perdeu os dois dentes na frente Esse dia foi muito fera Porque foi street fight ao vivo e a cores e sem ter que pagar fichinha Galera do fliperama toda vibrou vendo o Janelinha tomar sol E falando Janelinha noob me vem a cabeça Outras pessoas que ganharam apelido engraçado dentro do fliperama Por causa de bobeira e continuam com esses apelidos até hoje Falando desses que ganharam apelido engraçado Lembrei aqui agora do Mangueirinha Mangueirinha ganhou esse apelido quando tava jogando street fight 2 Mãe dele chegou de costas com aquela mangueira de chuveiro Mas deu umas tacas nas costas e ela apanhou dentro do fliperama Como tudo que acontece dentro do fliperama a galera leva pro lado dos games A mãe do cara era meio gordinha e a galera falou que tava parecendo Um earthquake do samurai shodau dando coro no saci pererê Mas naquela época tinha muito jogo legal Eu poderia ficar aqui horas falando sobre vários jogos que eu gostava de jogar Por exemplo, outro jogo legal que tinha saído na época era Mortal Kombat Quando saiu Mortal Kombat e eu vi fiquei duas semanas sem passar no beco escuro Que tinha perto da minha casa com medo do goro Você imagina aquele cara que tinha quatro braços O que mais aquele cara poderia ter duplicado? Vai saber! Uma coisa que a galera quando tá falando de fliperama da época Sempre me pergunta qual que era o meu personagem favorito O meu personagem favorito, como eu gosto muito de jogo de luta Era a mãe do Fatal Fury 2 Por que a mãe? Bom, eu não sei muito bem por que a mãe Vai mãe, vai mãe, vai mãe Então agora você deixa eu voltar pro meu Fatal Fury especial E até a próxima! Então é isso galera, recado dado E se você tem também uma história bacana aí pra contar no fliper da sua cidade Deixa aí nos comentários pra que a gente conheça um pouco dessa história E é isso aí Tudo no dos outros e nada no nosso Porque no dos outros é refresco Bom galera, então é isso aí Pra você que gostou do nosso canal Não se esquece de se inscrever De assistir aí as nossas esquetes Não esquece de se inscrever na nossa fanpage no facebook Não se esquece de se inscrever também no nosso twitter E estaremos aqui de volta na próxima semana Com mais um Boca no Trombone Com mais um Boca no Trombone